a pedra no sapato chamada Itabaiana 2x0 em 3 jogos com gols dos mesmos jogadores isso é inacreditável, mas todos os jogos foram do mesmo jeito inclusive no último jogo, agora com a licença da crítica, eu ouvi alguns comentários e acabei concordando dizendo, Eutrópio entrou errado, rapaz sabia que Itabaiana ia jogar desse jeito e fez a mesma coisa e o que aconteceu contra Itabaiana, e eu até brinco com a galera ainda bem que não tem Itabaiana na Série C porque esse ano foi complicado mesmo encarar os caras o que é que tinha esse Itabaiana, Eutrópio? nós não conseguimos fazer gols nele o futebol, pra mim, ele é simples você tem um time aqui e o outro aqui não é isso? você tem que pegar essa bola aqui e levar até o lado de lá, não é? tentar romper toda essa barreira não é isso? todos os jogos nós rompemos essa barreira o último jogo, então, eu falei pros jogadores pessoal, nós vamos ter mais de 65 postes de bola nós vamos entrar por dentro tabelando nós vamos entrar por cima cruzando nós vamos entrar de fora da área chutando então, nós chegamos sabe quantas vezes aqui no último terço deles? passando bola sem precisar dar chutão nada? 50 vezes então, o que eu precisava montar aqui? mais nada se eu conseguir passar daqui até aqui 50 vezes o que que tá de errado? e finalizar 26 vezes lá de dentro o que que tava de errado? é fazer o gol o português bem claro pra todo mundo porra nós só não fizemos o gol e aí eu tenho que falar pô, precisava disso, 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 disso eu quero que todo jogo contra o Figueirense eu chegue 50 vezes no último terço dele finalize 26 sim o que que tá de errado? é não fazer o gol, pô faz 2, 3 logo com 10, 15 minutos não tinha nada disso era simples assim que chance teve muita chance nós não vamos ter mais um número desse no nosso campeonato a nosso favor não vamos ter pô, é surreal o que nós tivemos a média daqueles números foi mais ou menos o que o Fluminense conseguiu contra o Day Strongest foi 77% de pontos de bola com 24 finalizações só nós tivemos 75% de bola com 26 finalizações ah, escalou errado pelo amor de Deus vai lá e faz o gol assim, eu fiquei do lado de fora do banco eu não tinha que fazer assim por exemplo contra o Figueirense pô, toca aqui não, faz ali não, a gente pegava a bola chegava o gol se você pegar 50 vezes dividido por 90 e poucos minutos a cada 2 minutos a gente tava dentro da área deles então eu não tinha que fazer eu a gente pegava a bola e entrava por dentro e entrava por cima chutava por fora e 4 bolas só no gol 4 então o que eu posso fazer ô moçada acerta aquele ângulo essa instrução eu tenho que dar não dá, né então o que foi feito o que nos permite como senador é pegar a bola daqui levar até ali na frente ela foi feita com todo o respeito e humildade foi muito bem feita por isso que eu digo nós não vamos ter mais números desse no ano se tiver vai ser muito bom pra gente exatamente e aí fica essa frustração de coroar o trabalho porque nós pegamos um Sergipe falando aqui tava muito bem fez ótimo jogo contra o Botafogo foi muito bem contra o Vitória eu fui lá 4, 5 vezes assistir todos os jogos um time propondo com uma cação pressão tudo isso a gente tinha falado aqui antes nos bastidores e nós tornamos o jogo ser fácil nós tornamos o jogo ser fácil eles finalizaram apenas uma vez e nós tornamos o jogo completamente ser fácil o Lagarto foi assim também o Falco foi assim também e fica essa frustração da gente ter conseguido números muito melhores entramos com muito mais facilidade e não conseguimos fazer gol até com todo o respeito as pessoas perguntaram alguém me perguntou você vai levar o zagueiro do Itabaiano com todo o respeito eu não sei quem é e não é um demérito aqui eu falei assim não porque eu não quero um zagueiro que deixou meu atacante finalizar 26 vezes eu quero o meu que deixou que ele só que bloqueou mas eles finalizaram só 3 vezes eles fizeram 2 mas eu prefiro o que bloqueou todas as ações o que bloqueou deixou 26 não então a gente se ilude muito pelo resultado é aquela velha história desde que eu jogo perdeu o time não se aplicou então olha só a gente tem um número muito bom Fernando e Mike que é o número de toques principalmente no estadual que o adversário dá em sequência tipo um toque um toca para o outro 5 vezes mais de 5 vezes a gente marca um x o Itabaiana nesse jogo ele tocou uma vez no primeiro tempo mais de 5 toques uma única vez em 90 minutos então as vezes as pessoas falam e a intensidade para marcar e tirar a bola dos caras com menos de 5 toques não tem que ter intensidade e sem fazer falta ir lá então quer dizer os números foram muito bons e não só os números foi as ações mesmo e o negócio era fazer gol e aí a gente tem que ficar respondendo faltou nada só faltou o gol infelizmente e aí o torcedor ele está certo no sentido os atacantes e tal mas a gente tem que trabalhar a gente tem que dar moral para esses caras o Thiago são um cara que nos salvou ano passado um cara dedicado para caramba o Diego tem um histórico bom o Vieira tem um histórico se o Léo tiver que entrar vai entrar entendeu e é assim que a gente vai fazer são esses jogadores que vão resolver os nossos problemas podcast bancada azulina alô torcida proletária